Os Meus Olhos Mesmo pertos tão distantes Já não veem como dente O que antes os prende E os meus olhos já não olham A beleza que os cerca Vago olhar sem pensamento Lembrando apenas ao vento Não busca um ganho nem perca Um olhar ausente Olhar descrente Se olha não vê Se vê não sente E os meus olhos já não olham Porque demais já olharam Tanto lhes foi dado ver O que viram sem querer De tanto olhar já cansar Quantas lágrimas amargas Que nem sempre os olhos molham Para não voltar a chorar Meu olhar deixou de olhar Os meus olhos já não olham Um olhar ausente Um olhar descrente Se olha não vê Se vê não sente Se olha não vê Se vê não sente Se olha não vê Se olha não vê Obrigado.